Salve ações, eu sou o Android e neste vídeo eu vou fazer a história do Capitão Bretanha da Marvel Então, chega de enrolação, vamos lá, tudo bem Capitão Bretanha ou Brian Brandock é um personagem fictício da Marvel Comics criado por Colin Clayton e Harry Trip Ele apareceu pela primeira vez em The Capitão Bretanha Wengling 1 de 1976 Desculpa se eu falei errado E tudo bem, a história dele começa o seguinte Brian Brandock, que é o nome de verdade do Capitão Bretanha Ele era um cientista comum que nasceu em berço de ouro Irmão da mutante P.C. Locker É, então tá, ele, diferente dos seus irmãos, não se interessava por combate E sim pelos estudos, tanto é que ele era um cientista bem nerdão mesmo Então tá, então ele participou de um, conseguiu um emprego de um laboratório nuclear Lá no Monte Collincom, eu acho que é assim que se pronuncia Mas enfim, aí então ele trabalhava muito bem até que a base foi invadida por um inimigo que se chamava o Carniceiro Então aí, esse Carniceiro mandou soldados armados até os dentes Isso jogou bombas de gás que tornaram inconsciente os cientistas Então, o Brian consegue fugir de moto Mas uma das naves, que na verdade não era uma nave Era um avião, um jato, pra ser mais exato Que parecia uma nave espacial pra aquelas pessoas dos anos 70 E aí ele acaba sofrendo um acidente de moto, mas sobrevive Então, ele se encontra com o poderoso Merlin e Roma Que então, lhe dá uma escolha pra ele se tornar o protetor da terra É, um dos protetores da terra E aí ele podia escolher o medalhão ou a espada Que representariam vida ou morte Então ele escolhe o medalhão achando que a espada é muito violenta Então seu corpo é transformado E assim ele se torna o Capitão Bretanha Com seus incríveis superpoderes, ele derrotou o Carniceiro E salvou os cientistas Então tá, o que acontece é o seguinte Ele enfrentou diversos lões Entre eles estava o próprio Caveira Vermelha Em que ele deu uma passadinha na América E ajudou até o Capitão América Ele também enfrentou uma inteligência artificial Criada pelo seu próprio pai Que até assassinou ele O pai, óbvio Chamado o Mestre Central Eu falei quase errado É Mestre Central Então ele já embarcou em outras aventuras Como por exemplo Recuperar o corpo e a alma do Rei Arthur É Só que na verdade Esse teste não passar É um teste do Merlin Pra testar ele Então, após essa luta Após esse teste Ele ganhou uma nova roupa Que é a que a gente conhece muito E assim ele embarca pra uma aventura bem doida Em que ele supostamente volta na Terra Só que na verdade Pra Terra, perdão Mas na verdade ele é mandado para uma outra dimensão Em que nada faz sentido Que mistura Lewis Carroll Do Alice no Pais das Maravilhas Em que tem diversos personagens Como o Fúria Mad Jaspian E dentre outros personagens Muito psicodélicos E nessa história Ele descobre que na verdade Ele não é Um Ele não é O Capitão Bretanha Ele é Um Capitão Bretanha Porque Merlin Na verdade Mais uma vez Estava testando sua psique E só revelou a ele Que Ele possuía Um dos títulos Do Capitão Bretanha Da Terra 616 E que existia Uma tropa inteira De Capitãs Bretanhas E que então Ele havia revelado a eles Como uma forma de psique É psique E ele Tanto é que já tentou lutar Contra esse Fúria Que aí foi um dos seus piores inimigos E que matou diversas pessoas Mas acabou perdendo E quando ele deu um momento bíblico Falando o que aconteceu Por que que ele não ganhou Ele acabou sendo atingido Por um raio pelo próprio Merlin E morreu Mas ele acabou voltando Dos mortos Bom gente É muito confusa Essa questão da morte E renascimento dele Que o Merlin matou Pra ressuscitar ele Pra refortalecer ele Pra ele ter uma experiência Mais poderosa E acabou retornando Após de fragmentos De seu traje E de seu corpo Certo Então aí ele Novamente embarcou Em Vitó Foi mal Aventuras Com No multiverso Em que ele conheceu Uma transmórfora Chamada Megan Que meio que preencheu O lugar De sua ex-namorada Que acabou o traindo E aí então Essa alienígena Transmorfa Acabou namorando Com ele Coincidências Não tem nada a ver É Enfim E o que acontece depois Ele cria Junto com os outros X-Men Noturno E Lince Negra E outras pessoas O Excalibur Uma versão britânica Dos X-Men Diga-se de passagem Enfim E eles embarcavam Em aventuras No multiverso Pegavam bandido Coisa e tal E tanto é Que ele já fez Até parceria Com sua irmã Mas devido A problemas Envolvendo Que ela era A mutante Psylocker Foi sequestrada Pelo alienígena Mojo Ficou cega Várias vezes Tipo Ela é o Shiryu Da Marvel Enfim Sem piadinhas A parte O cabelo Zodiac Com a parte Ele acabou Casando com a Megan Isso mesmo Casou com a Megan Porque o que faz Quando tudo anda bem Ué Você casa com a pessoa Quando o namoro Tá bem Enfim Mas tá Ele casou E assumiu o trono Que tanto merecia E lembra que eu falei Do Mestre Central Ele achava que Deveria possuir O trono Do pai Dele Como eu já falei Ele nasceu No berço Dourado Então tá Mas ele acabou Derrotando o mestre Central E assumiu seu lugar Como rei Teve até direito A poderosíssima Espada Excalibur É Então tá Não é aquele bicho Chato Daquele anime É Enfim Então tá O que acontece Em seguida Ele mais uma vez Vai pro multiverso E descobre que a feiticeira Escarlate Mudou toda a realidade Com a dinastia M Então ele e Megan Vão para o universo Criado pela Pela Vingadora E então Eles acabam esquecendo Sua missão E a missão deles era Construir Consertar a dimensão E não deixar que Roma A filha de Merlin Destruísse Com um nullificador A dimensão Mas acaba esquecendo A missão Mas então Esses lembram Então acontecem Muitas coisas engraçadas Como por exemplo O fanático Tenta Tapar o buraco Dessa dimensão Com o blob Mas não dá certo Mas acaba meio triste Porque Megan Se sacrifica Por todos E o Capitão Bretanha Vê que Não vai ver ela Dessa vez Perdeu de vez Mas também Ele acabou criando A nova Excalibur Em que envolvia Nocturna E o fanático Entre eles Óbvio Mas então Isso acontece Quando A Coração de Leão Que é uma Também escolhida Por Merlin E Roma Só que dessa vez Escolheu a espada Tipo aquele mesmo processo Que eu falei Quase tal Então Ele começa A atacar E os lobisomens De Mojo Começa a atacar A equipe Então O que acontece A luta para Porque Ele suspeita Que Obi-Wan É Tem um vilão Chamado Obi-Wan Desculpa se eu falei Errado Então tá Que está por trás Isso tudo E pra isso Atualmente Ele está disfarçado Como o ar negro No clube do inferno Bom gente Isso é basicamente A história dele Vou falar um pouco Dos poderes Basicamente Ele tem poderes De controlar Seu traje Ele voa Tem super força Super resistência E domina Uma grande habilidade Poder Que vem De uma dimensão Alternativa E ele tinha um bastão Que acabou perdendo Quando Mudou De uniforme Então tá Essa foi a história dele Então se você gostou Do vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Comenda Seu like Desse distante Que vídeo Você quer ver aqui No canal E não esqueça também De visitar os canais Para vocês Com o Olavarto O Pinhechitirra E o Templo do Laort Então Eu sou o Androide E digo Tchau